Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Pô, TJ, o que você acha, mano? Você acha que a gente já pode descer e sair vazado, mano? Mano, você que sabe, mano. Você acha uma boa? Tá cheio de polícia por aí, velho. Mas a gente já passou tempo demais, mano. A gente tá aqui em cima mó tempão, tá ligado? Olha aí, você não vê nenhum sinal de helicóptero, nem nada, mano. Agora, eu tô encabulado, mano. Eu acho, TJ. O Corleone falou que não. Mas eu tenho quase certeza que essa porra desse time tem rastreador, mano. Porque você viu como... Que, esse helicóptero aqui? Sim, sim. Você viu como que aqueles dois helicópteros veio atrás da gente? Vazado? Não sei. Talvez eles vieram porque eles viram pra onde a gente veio. Tem radar, essas paradas, tudo também, pô. Vamos torcer que seja pra isso aí. Deixa eu ver, Corleone aqui. Chega aí, mano. Corleone! Melhorou, ó. Tá bom. Tô melhorando aqui, velho. Tô deitadão aqui, sentado de boa aqui. Só no relax, relax. No relax. Não, vou te dar um suquinho aí, seu otário. Isso, 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 isso. Ô, LD. Sim, o que que nós outros teremos que fazer agora? Temos que ficar aqui em cima? Como que vamos sair daqui? Corleone, tu tá querendo que fique aqui em cima mais um pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente já pode ir embora, Corleone, porque a gente já ficou aqui muito tempo, mano. Tá ligado? Já ficamos aqui muito... Como eu estou falando para o STD, podemos passar mais uma noite? Eu quero que... Tá doido, Corleone. Eu tô doido querendo uma cama, mano. Ó, pra me deitar nela, velho. Olha aqui, olha aqui, ó. Ai, mano, isso aqui não é confortável não, Corleone. Isso aqui não é confortável não, mano. Isso é duro demais isso daqui, velho. Tá louco. Eu tentei deitar nesse chão desse helicóptero aqui, só que também é outra porra, mano. Dá pra dormir aqui não, tio. Olha só. Esse lado aqui, esse, metade, metade, tem cheiro de homem aí, tá? O banco não é igual de carro que reclina tudo, tá ligado? Mano, olha, velho, imagina essas balas aqui pegando no seu crânio, mano. Olha isso, tio. Ô, calma, Té, LD. Calma, Té, LD. O banco, tá doido aí, eu faço umas coisas dessas aí, maluco. Não, pô, não tem ninguém. Ô, Corleone, o TJ, mano, tô falando com o TJ ali, eu acho que tem algum rastreador nesse helicóptero, Corleone. Está aí vendo um filme, meu, LD. Isso não existe, isso não existe, isso é ombro. Que não existe, Corleone? Tá assistindo muito aquele filme de ação, isso que eu tô achando. É um minuto, deixa eu subir aqui. Tá doido, mano. Eu tenho quase certeza que não é possível um helicóptero desse não ia ter rastreador. Não tem mais nada aqui, esse helicóptero é um helicóptero militar. Isso, ombro, não acharam que vai derrubar? Sim, nunca podendo colocar aqui nenhum tipo de rastreador ou algo do tipo. Tô ligado, tô ligado, mano. Então vamos embora então, Corleone, já que não tem necessidade de a gente ficar mais aqui, tá ligado? Vamos ficar mais um pouco, ombro. Não, mano, tá escutando isso? Hã? Tá escutando? Oh, ele tem um helicóptero. Olha aí, Corleone, olha aí, o que que eu falei contigo? O que que eu falei contigo, Corleone? O que que eu falei contigo? Caraca, mano. Cuidado, cuidado. Ai, 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 eu escorreguei aqui, mano, escorreguei aqui embaixo. Caiu ali, ó, derrubou um já. O que é isso, o que é isso? Derrubaram o helicóptero? Um já foi. Caraca, tá chegando mais. Mano. Cadê, cadê, cadê? Tem uma viatura. Aqui, aqui, ele, aqui, ele, aqui. Tem uma viatura aqui, mano, cuidado com esse helicóptero aí, cuidado com esse helicóptero aí, tio. Qual que é o helicóptero aqui? Olha lá, olha o policial caindo aí. Cai mesmo, otário, vai cair igual merda. Olha aqui, ele vai cair, vai cair ali, ó. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Caiu, caiu, parceiro. Já era, já era. Olha o policial ali, mano, olha o policial ali, ó. Tem um policial ali. Aí, toma conta dos helicópteros aí que eu vou tentar pegar esse policial aqui, mano. Tá forte os helicópteros aqui, 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 aqui em cima, aqui, ó. Cuidado, cuidado, Alisson, cuidado, cuidado. Cuidado, cadê esse policial, mano? Vai cair, esse vai cair, esse vai cair, esse vai cair. Cadê esse policial, cadê esse policial? Eu tô aqui embaixo, Corleone, calma aí. Eu preciso pegar esse policial aqui, mano. Cadê ele, cadê ele, cadê esse policial, cadê esse policial? Vai cair. Que explosão foi essa aí, mano? Cuidado. O helicóptero não caiu ali, ó. Alisson, Alisson. O helicóptero não caiu ali, ó. Caiu, 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 tá escutando? O helicóptero não caiu ali, ó. O helicóptero não caiu ali. Mano, eu tô procurando o policial. Caraca, cadê ele, mano? Cadê ele? Que policial, mano. O policial que tava aqui, velho, você não viu, não? Vai pra esse caminho aí, ó. Direto, direto, direto. Sim, 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 esquerda. Ali, 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 mano. Ali, ali, ali. Caraca, velho. Vou fazer ele, calma. Joguei ele aí embaixo, calma lá embaixo. Igual merda, vacilão. Tem helicóptero aí ainda, mano? Tá chegando mais helicóptero, tá chegando mais helicóptero, olha. Tá chegando reforço, ó. Tá chegando mais, velho, olha. Vai usar a torreta do helicóptero, mano. Vai usar a torreta. Pariu, velho. Eu vou subir aqui, tô dando uma aqui nessa torreta. É hoje que eu vou batizar isso daqui, ó. Cadê, 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 cadê? Derruba, 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 derruba. Ah lá, derrubou aí mais uma, né? Caindo aí, ó. Aí sim, moleque doido. Derruba esse helicóptero, derruba esse helicóptero, parceiro. Boa! Ai, meu, cair. Cuidado, cuidado, galera. Cuidado. Nossa, mano. Corleone, o que você tá esperando, Corleone? Pega esse helicóptero aí logo, vamos sair fora daqui. Caraca, mano. Vambora, vambora, vambora. Caraca, vem aqui, vem aqui atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente. Deitei o policial aqui, mano. Corleone. Vem, vem. Deixa só, tem que derrubar esse helicóptero aqui antes da gente ir, mano. Levanta a voa aí, levanta a voa aí. Caraca, velho. Derruba esse helicóptero antes. Boa, boa. Nossa. Caraca. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vai, Corleone. Vaza, 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 vaza. Vamos, 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 vamos. É, agora é os caras que tá na torreta, hein. Corleone, pra onde a gente vai agora, mano? Sim, 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 sim. Você acha que é viável a gente ir lá pra sua fazenda? Pelo amor de Deus, Derruba. Tem nós que daram na volta antes, mas não podemos ir pra fazenda. Ô, rapaziada. Alisson, Alisson, Alisson. Não vai passar mal aí não, hein, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Se tu passar mal nessa torreta, tu vai cair lá embaixo, mano. Cuidado. Calma, calma. Caraca, velho. Eu falei que tinha rastreador, Corleone, seu burro. Tu teimou comigo? Caraca, Corleone, cuidado, você tá balançando demais esse helicóptero. Olha como ele tá torto aqui nos aparelhos, mano. O helicóptero tá muito torto aqui nos aparelhos. Cuidado, 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 Corleone. Não faz isso não, Corleone. Corleone. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai pra fazenda, Corleone. Vai pra fazenda, mano. Calma, calma, Alisson. Calma, Alisson. Porra, mano. Porra, agora eu não tenho visão nenhuma aqui, tio. Concentrar nada, Corleone. Concentrar. Concentrar uma ova pra tu, mano. Olha que bateio aqui, ó. ND, ND. Caraca, mano. O que que é isso? Fala, fala. ND, está escutando esse barulho? Estou escutando. Estou escutando. Eu tenho pouca gasolina hoje. Ah, Corleone. Corleone, faz um pouso de emergência. Faz um pouso de emergência nessas montanhas, hein, Corleone. Corleone, não pousa nessas montanhas. A gente rouba um carro. Não vai ficar tudo bem, mano. Alisson, Alisson, para de atirar, Alisson. Para de... Caraca. Não tem pouso de gasolina no céu, mano. Meu Deus do céu. Pouso de gasolina no céu. Alisson, para de atirar, para de atirar. Para, para, para. Corleone, pousa, pousa, pousa. Senão vai cair, Corleone. Olha o barulho, olha o barulho. Meu Deus do céu, estamos perdendo. Corleone, está balançando demais. Meu Deus do céu, Corleone. Pousa, 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 pousa. Estou pousando, estou pousando a massa. Caraca, meu Deus do céu. Cale-te boca, cala-te boca. Estou fazendo a massa porque pousa o barulho. Pousa, Corleone, pousa, mano. Vai, 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 vai. Se joga na piscina, não. Corleone, pousa nas montanhas. Puxa para as montanhas. Está indo para o fundo das casas. Pousa, 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 pousa. Calma, 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 calma. Ah, quando está em porta imperana... Caraca. Ai, 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 ai. Ai, caraca. Caraca, mano. Ai, ai, ai. Ai. Vou meter o pé, velho. Vai. Corleone, Corleone, Corleone. Abandona esse helicóptero. Vem, Alisson, vem, Alisson. Cadê o Alisson? Bora, 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 bora. Levanta, seu inútil. Levanta, Corleone. Levanta. Anda, Corleone. Levanta. Vambora, bora, bora, bora. Calma, T.R.D. Temos que... Calma, T.R.D., silêncio, silêncio. Não, Alisson. Oi, ai, ai. Cuidado, cuidado, Corleone. Cuidado. Desce aí, desce aí, desce aí. Cadê o TJ? Cadê, cadê? Mano, mano. Estou fazendo celular. A gente precisa de um carro... Corleone, você está ferido. Presta atenção, presta atenção. O segurança que você chamou, eles não vieram. Agora vamos roubar um carro logo e mandar alguém vir cá buscar esse helicóptero, porque senão todo o trabalho vai ser em vão, Corleone. Calma, Alisson. Tem nós que puxar se chamarem de segurança, sim? Caraca, mas vamos roubar um carro primeiro. Vai chover de polícia aqui. Agora vem comigo aí, Alisson. Chega aí, Alisson. Chega aí. Caraca, cuidado aqui. Vamos ter que entrar dentro dessa casa aqui, mano. Aqui, ele está por aqui. Faz silêncio, faz silêncio. Faz silêncio. Pula aí, pula aí no silêncio. Caraca, Corleone. Era para você ter pousado lá mais para cima das montanhas. O helicóptero está muito à vista ali. Onde está o negócio ali? Nada ali. Eu não podia fazer o negócio. Cheguei, cheguei. Vem na calma. Vem abaixado. Vem abaixado. Deixa eu olhar aqui. Nada. Tem nada aqui, não. Tem nada aqui, não. Ninguém. Tem ninguém, não. Ninguém, ninguém. Vai, passa, passa. Passa, passa. Olha, tem um cara ali. Tem um cara ali, mano. Tem mesmo cara aqui. Calma, calma, calma. Rapaziada. Está vendo aquela casa amarela lá? Lá embaixo. Aquele carro é quatro portas. Aquele carro é quatro portas. Vamos ter que passar pelos fundos aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem pelos fundos. Vem pelos fundos, Alisson. Sim, sim, sim. Pula aqui, pula aqui. Dá para ele ver. L&D, L&D, calma, tem ombro. Calma, tem ombro. Vem, porra. Vem, a gente pode... L&D, escuta, meu ombro. Escuta, meu ombro. Qual foi? Qual foi? E helicóptero? O que vamos fazer com helicóptero, ombro? Vamos ter que ir rápido para a fazenda para mandar um segurança. Vem cá, pô. A gente está sem rádio, esqueceu. Porra, mano. E agora, e agora, TJ? Vamos pular aqui. Aqui, L&D. Aqui, vem. Tem certeza, tem certeza. Tem certeza. Tem ninguém que não, tem ninguém que não. Fala lá, mano. Tem um cara lá perto do carro, mano. A gente vai ter que derrubar ele. Chega aí, chega aí. Eu estou com a arma com o silenciador aqui, porra. Tem duas mulheres aqui, tem duas mulheres aqui, tem duas mulheres aqui. Sujou, sujou, sujou. Passa por aqui, mano. Ih, elas viram. Vem para cá, então. Corre para cá, corre para cá. Vem para cá, vem para cá, Alisson. Ai, mano. Mano, a gente precisa muito de um carro, velho. A casa amarela é logo aqui, a casa amarela é logo aqui, ó. Estou cansado, Ombro. Estou cansado. Caraca, o moleque... Guarda, guarda as armas. Já guardei, já guardei. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Ai, ai, ai. Caraca, cadê a parede? Muito alta, mano. Muito alta. A gente não vai conseguir pular, não. Escute, Ombro. Qual foi, qual foi, qual foi? Alarma, alarma de carro. Alarma de carro, Ombro. Aqui, 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 só por aqui, só por aqui, ó. Não dá cara, mano. A polícia já deve estar atrás da gente. Sobe aqui, sobe aqui, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Sobe, 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 sobe. Vai, vai, vai. Vem, Alisson. Estou aqui, dá pezinho, seu coleão. Dá pezinho. Ai, mano, está louco, tio. Achou um carro aí, achou um carro aí. Ó, o cara está estacionando o carro aqui, mano. O cara está estacionando o carro aqui. Cadê? Meu amigo, meu amigo, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Ô, 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 sai para lá. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, parceiro. Vaza, vaza daqui, parceiro, vaza daqui, mano. Sai fora daqui, sai fora. Entra, 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 a galera entra. Você também, Alisson, vai. Faz esse cara, sai fora daí, faz esse cara, sai fora daí, mano. Isso que ele está fazendo tudo. Bora, 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 bora. Caraca, mano. O que que foi isso, tio? Qual foi, qual foi? Eu não sei, o umbre, o umbre, o umbre ficasse aí, gago. Ai, caralho. Eu acho que você acabou de roubar um mudinho, velho. Sério? Então, pelo menos, é bom que ele não vai conseguir dar informação nenhuma para a polícia. Caraca, mano. Ó, fecha os vidros tudo aí, vamos pôr cá lá para a fazenda, pode crer? Então, bora. Ai, mano, até que enfim, né, velho. Onde é que você sabe onde é que o Corleone foi? Aleluia, mano. Sabe onde o Corleone está, mano? Eu queria cair, mano. Sei não, ele foi lá para trás. Aqui, mais aqui. O helicóptero quase caiu mesmo, tá ligado? Solta essa porra aqui. Tomara que ele não vem pedir mais coisa de novo, velho. Toda velha a gente acaba se ferrando, mano. Sim, sim. Ô, Alisson, na moral, mano, para com esse desespero, velho. Mas é porque a gente quase morre, velho. Toda vez a gente quase morre. Aí eu tenho que me preocupar com a polícia, tá ligado? Com os inimigos e com o C, velho. E com ele, até na fuga, velho. O cara fica com os pés, impassibilidade. Galera, 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 no alto, no alto, no alto, galera. No alto, ele cópter aí, ó. Ele cópter aí, mano. Caraca, no alto aí, ó. É polícia, é polícia, é polícia. Fica no canto da parede, fica no canto da parede. Não atire, não atire, não atire. Caraca, tá no alto, no alto, no alto. Coleone, tem o helicóptero aí no alto, Coleone. Tem o helicóptero aí no alto. Não atire, não atire, não atire, homem. Caraca, desce o dedo, galera. Não atire, não atire, homem. Tá pousando, Coleone. Quem é, quem é? Quem é, colinho? Ah, sério? Já buscou? Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá, vamos lá. Ai, mano. Caraca. Pô, eu tô... Os caras quase tentam... Quase matou a gente agora. Caraca. Caraca, velho. Já trouxe pra cá. E se tiver rastreadores... Boa, malucão. Ô, Corleone, vai ter que dar um jeito de desmontar essa porra aí e ver se tem rastreador. Não se preocupe, L.D. Isso tudo já é providenciado. Escute, cadê esses amigos? Ah, e eles aí? Tá cego, mano? Ah, sim. Talvez essa máscara aí... Ô, Corleone, você nunca vai tirar essa máscara, não, mano? Por quê, hombre? Tu nunca vai tirar a máscara, não? Por favor, L.D. Podes falar o que quiseste comigo. Pero de minhas cicatrizes, deixa que eu me cuido, sim? Nossa. Tá louco, mano. Escute, hombre. Ustedes fizeram um bom trabalho, muito bom trabalho. Sim. Pero eu vou preparar ter alguma coisa a mais durante dois ou três dias. Durante os dois ou três dias, usted está aí livre para fazer o que quiser, sim? Estão liberados. Eu não consegui assistir o som da tarde, velho. Você tá ligado que vai passar a Lagoa Azul, né, TJ? Parabéns, hein? Muito obrigado, ó. Escuta o Nacoça, escuta o Nacoça. Qual foi? Calma. Calma, Alisson, calma. Qual foi, Corleone? Qual foi? Fiquem muito atentos em seus celulares e smartphones, sim? A gente não vai sair da fazenda. Por que a gente vai ficar no celular? Estou apenas avisando. Caso aconteça algo, eu vou avisar para você. E seus celulares, todos estão já com a câmera de segurança, sim? Beleza, beleza. Tô ciente. Se acontecesse qualquer coisa em fazenda, seus celulares vão tocar também, assim como eu. Sim? É a segurança que botei em seus celulares. Entendido? Entendido, Corleone. Tô ligado. Vai beando, vai beando. Eu vou resolver umas coisas, dois ou três dias. Não esqueço. Beleza, vai. Some. Ó, tchau. Valeu, valeu. Valeu, Borquita. Vendo aqui, Borquita. Vamos fazer isso aqui. Ó o nome de segurança. Vamos comemorar. Caraca, galera. Tava precisando de um descanso, hein, mano. Puta que pariu, cara. Já pode dar um pulo lá, irmão. Já pode se jogar. Ele colocou o botãozinho do pânico aqui, viado. Vamos jogar naquela... No celular? Ó, ó, ó. Vai sair de helicóptero. Olha ali. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá louco, mano. Vai sair de helicóptero? Vai sair de helicóptero. Qual foi, Alisson? Caraca, o Alisson se jogou com roupa e tudo. Ô, Alisson, chega aí, Alisson. Chega aí, TJ. Cola aí, mano. O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Ai, mano. Chega aí, chega aí, TJ. Cola aí, cola aí. Mano, presta atenção. Cadê vocês, pô? Eita, caramba. Tão brincando de assombração agora. Se liga. Vamos aproveitar que os Corleone tá dando um perdido aí, mano. Você não acha que tá na hora da gente... Eita, olha isso. Olha isso. Da gente o quê, velho? Caraca. Da gente fazer os nossos corres, não, mano. Tá ligado? Que a gente tá trabalhando pro Corleone aí. Tá indo de boa. O cara tá dando proteção a gente. Mas a gente não tem nada, mano. Mas a gente já tá com ele, velho, e tal. Será que é uma boa resposta aí, velho? Não, eu não tô falando em vacilar com o cara, tá ligado? Eu tô falando, Alex, que a gente tem que fazer o nosso próprio Corleone, pô. A gente mandava numa favela, Alex. Olha aí hoje. Hoje a gente trabalha pros outros, mano. Hoje já ferrou, né? Porque agora a gente já não manda em favela nenhuma, né? Não, mas se liga. O que eu tô pensando? Qual foi, TJ? O Alex não tá mandando nem no barraco dele, mano. Pois é. Eu tô saudade de minha casa. Não, não. Pelo amor de Deus, mano. Não, não, não. Calma aí. Vai chorar, mano. Olha, só, Alex. Eu acabei de te pedir ali, mano. Eu tô chegando lá em casa lá, velho. E as meninas tava lá, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá com a mão, mano? Olha. Para, Alex. Para, mano. Para. Na moral. Se liga, se liga, se liga. Ô, TJ. Deixa eu falar contigo, mano. Deixa o cara pra lá. Vamos ver se a gente consegue tomar a irmandade. Tá ligado o que eu tô falando, né? Tá ligado, não tá, Alex? TJ. Pois é. Nonô caiu, a irmandade tá fraca. A favela da irmandade tá fraca. Se ligou? É só a gente chegar e tomar pra nós. Só que antes a gente precisa de, tá ligado? De preparativo do capital pra gente comandar aquela porra. Eu já tenho uma arma. Nossa, grandes merda, hein, Alex? Tô pensando, mano. Não mudou certo, não? Se liga, se liga. Em meter a fita em um carro forte aí, mano. O que você acha? Carro forte? Rapaz, rapaz. É pesado, hein? A história até mudou, né? Agora a história já mudou, já. Não, eu tô animado. Não, depois disso aí, tudo que a gente fez pro Corleone, pô, a gente tá, tipo, bem treinado, tá ligado? A gente consegue meter a fita num carro forte só fácil, mano. É, pra quem conseguir um avião, um carro forte, eu acho que é fácil, né? Pois é, mano. Vocês tão dentro disso aí? Tô dentro, tô dentro, mano. Então, beleza, então, mano. A gente vai planejar tudo direitinho, tá ligado? Eu vou ali, vou descansar, tá ligado? Porque eu tô cansado pra porra, moleque. E aí a gente vai começar a planejar isso aí, vai ver de qual banco e de qual carro forte que a gente vai meter a fita, tá ligado? Que a gente vai roubar. Pode crer? Pode crer. Vai ser aqueles amarelinhos, verdes. Tem que ser os da sete horas da manhã, viado. É, os que tem mais dinheiro. É, abastecer os caixas eletrônicos, tá ligado? Deixa eu falar contigo, deixa eu falar contigo, mano. Deixa eu falar contigo. Eu já trabalhei, tá ligado? Nessas paradas assim. E as lojas, mano, os carros fortes chegam de manhã pra levar o dinheiro, tá ligado? Pra essas lojas grandes aí, ó. Sai daqui, Mudes, sai. Que isso, Wadis? Calma aí, mano. Não bate no gato não. Esse gato tá aqui, ó. Ó, mano. Ó, eita, porra. Fala com o Corleone que a vaquinha dele soltou, mano. Eu vou descansar lá, TJ. Que isso, mano? Ó o gato aqui, cruzamento de cachorro. Que gato é esse daí, que bate aí? Isso aqui, gato. Faz minhau, faz minhau, gato. Pera aí, faz minhau, gato. Faz minhau. Caralho, moleque. Sai daí, daqui a pouco a vaca vai me dar um cofinho aqui, mano. Caraca, moleque. Eu vou dormir depois dessa. O gato late, a vaca imita o golfinho, moleque. Tá louco, tio. Tô vendo, eu tô ficando alucinado já, tio. Tá doido. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma